Mais um dia sem clientes! Como está minha situação financeira? Estou acabado! Estou falido! Não há outra saída! Eu vou vender o salão! Ah! Meu sonho se tornou realidade! Então, esses são meus funcionários? Vamos nos conhecer! Novas regras a partir de agora! Sem telefones! Lá vamos nós! Sem animais! Isso é maldade! E nenhum doce! Eu gostaria de fazer minha maquiagem! Claro! Entre! Sarah? Oi! Vamos começar com o batom! Eu gosto desse! Não! Esse não! Eu definitivamente não recomendo! Derreta a frutela! Adicione corante alimentar! Deforma um batom! Coloque em um tubo de batom! Mas eu quero esse! Que tal esse? Não! Eu me decidi! Sarah, o que está acontecendo? Calma, por favor! Ok! Aqui está seu batom! Talvez você mude de ideia! Finalmente! É tão doce! É um doce! Sim! Meu doce! Você tem mais batom? Dê uma olhada! Sinto muito! Vamos nos livrar desse bigode! Está na hora! Pronto! Uau! Volte da próxima vez! Onde está meu pirulito? Nojento! Bem-vinda! Sente-se! Vou para um encontro importante! Eu preciso de maquiagem! Esse é meu namorado! Não diga mais nada! Eu sei o que fazer! Vamos ao trabalho! Oi, querido! O quê? Por quê? Mas por quê? Ele me largou! Pelo telefone! Fique calma! Podemos fazer algo grande! Vou ter que sacrificar meu lanche! Derreta a chiclete! Adicione corante alimentar! Misture! Reforma alças de pincel de maquiagem! Adicione uma ponta de pincel! Cubra com pó de pérola comestível! Aqui, experimente! O que eu faço com isso? Mais chique! É uma escova comestível! 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 Você tem razão! É tão boa! Olá! Sente-se! Eu quero me livrar disso! Não diga mais nada! Eu resolvo! Precisamos depilar aqui! Relaxe e confie em mim! Vamos esperar um pouco... E tirar o cabelo! Ah! Não é fácil! Tenho uma ideia! Não se preocupe! Fácil de falar! Neil! Puxe no 3! Vamos, amigo! Dê uma olhada nesse nariz! Perfeito! Meu estômago está roncando! Com fome? Sim! Eu tenho um lanche! Uma chapinha? Combine 200 gramas de marshmallow com 200 gramas de chocolate branco e derreta! Coloque 200 gramas de coco ralado! Misture para obter uma consistência uniforme! Deforma duas hastes! Abra um pouco de fondant e embrulhe os pedaços nele! Adicione detalhes de fondant! Conecte um fio! Você está sentindo o cheiro! Entendi! Comprei chapinhas novas! Sara! Você está encarregada do salão enquanto eu estiver fora! Eu volto em breve! Vídeos de truques doces! Vamos ver! Esqueça os pirulitos chatos! Você pode furar a língua com um mini chupa-chups! Ótima ideia! Eu tenho um chupa-chups! Mas minha língua não tem piercing! Não é grande coisa! Vou remover apenas o palito! Aqui está! Esqueci meu casaco! O que há de errado com você? Nada! Ah, Sara! Estou de olho em você! E seu cabelo está pronto! Impressionante! Vou deixar você experimentar nosso novo shampoo! Ele torna as pontas do cabelo mais fortes! Uma amostra de shampoo! Também conhecido como estoque de doces! Sara terá uma surpresa! Despeje dois tipos de gelatina em um prato e deixe endurecer! Pegue um saco plástico e coloque nele a gelatina endurecida! Coloque um pacote decorado! Qual é o shampoo? Definitivamente não esse! Isso vai ser divertido! Pegue! Você pode ver o efeito após o primeiro uso! Suas unhas estão quase prontas! Polícia! Estou brincando! Eu só quero fazer a Barbie cortar o cabelo! Ah, claro! Alex, cuide do cliente! Aqui, sente-se! Estou muito atrasado! Vou me livrar de alguns fios extras de cabelo! E pentear o resto com pó! Enche uma caixa com açúcar de confeiteiro! Cubra com uma tampa decorativa! Eu conheço esse cheiro! Claro! Açúcar! Eu já tenho uma rosquinha! Polvilhe com açúcar! Não seja mesquinho! Nham! O que está acontecendo aí? Eu também tenho uma rosquinha pra você! Aproveite! Muito obrigado! Isso é um ultraje! Um presente do cliente! Estou levando embora! Ladra! Como posso ajudá-la? Eu só quero me livrar dessas rugas! Se isso for possível! Ali! Uma massagem rejuvenescedora! Agora mesmo! Aqui, sente-se! Essas rugas são bem profundas! Já sei! Vamos tentar suavizá-las! Eu tenho ferro especial! Uau! Isso é louco! É uma sensação boa! O ferro não ajudou! Já sei! Massagem facial todos os dias! Precisamos da máscara mais eficaz! Aqui está! Em uma jarra de geleia! Você definitivamente vai gostar dessa máscara nutritiva! Tem tantas vitaminas! Você pode literalmente comi-la! Come um pouco! Você tem razão! É realmente deliciosa! É hora de tirar a máscara! Preparada? Não acredito! Todas as rugas sumiram! Você deve ser mágica! Obrigada! O quê? Onde está essa máscara? Eu preciso disso! Agora mesmo! Mas isso... Deixa pra lá! E não se esqueça das minhas sobrancelhas! Devemos tingi-las? Não! Basta moldá-las! Espera um segundo! Vou usar esse sabonete de sobrancelha! Tem cheiro de mel! Despeje o mel em um pequeno pote! Feche com uma tampa! Cole uma etiqueta de sabonete de sobrancelha! Por que está demorando tanto? O que você acha? Você gosta disso? Ah sim! Perfeito! Obrigada! Até a próxima! Finalmente! As abelhas estão me atacando! O que está acontecendo aí? Isso é mel? Me dê isso! Eu nem provei! Sente-se! Estamos prestes a começar! Eu tenho minha própria capa! Eu sempre trago quando corto o cabelo! Costure bolsos transparentes em uma capa! O que você disser! Que cheiro é esse? Marshmallows? Estou tendo alucinações! Não posso cortar o cabelo sem doce! Mas eu vim preparada! Ah! Entendi! O próximo passo é um pirulito! Morango é o meu favorito! Obrigado! Eu vi doces! Alex, cuidado! Ufa! Quase! Você salvou minha vida! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e digo o que você mais gostou! Pincéis de maquiagem de chiclete? Uma chapinha comestível? Ou batom doce? E não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário do Trom Trom!